What it really means to live like golden Yeah, we'll go then, baby, we'll go then Yeah, back to see it shine, we'll go then Oxi Mano, eu vou ficar só de longe O que vocês tão fazendo? Vocês tão fazendo algum... Alguma coisa pra tirar esse youtuber daqui? Não, sai fora, velho! Sai fora! Sai fora, mano! Que que é isso, mano? A Maria tá controlando o Matheus pra vir atrás de mim, rapaziada Sai, véi, ó! Ô, Maria Fala comigo, quanto tempo isso aí vai demorar? Tá feito Já tá feito? O que que você fez? Agora você deixa aqui O colchão é a oferenda? Foi você que trouxe ele aqui? Aham Por que que você trouxe ele aqui? É que assim as criaturas vão deixar a gente... De perto, Matheus, você tá fazendo aula de refém, mano Solta Ai, caramba Tem araia aqui, véi Meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus, cara Olha lá, rapaziada Atacou a Maria Rapaziada, ele não quer deixar Maria, você tá bem? Não tem como entrar aí dentro, cara Olha como que ele entrou aí dentro Não, sai, viado Ai, Maria Ele tá tentando me atacar Me protege, por favor Tira Tira a transformação dele Tira a transformação dele Olha isso, rapaziada Maria, tem que queimar de uma vez isso aqui Olha o fogo Queima Olha o fogo, Matheus Sai, Maria, sai, sai Não respire esse ar, não Ele tá tentando apagar o fogo Maria Maria, sai daí Ei, Cat Ei, Cat Ei, Cat Tirou Tirou a transformação dele Ai, meu Deus do céu Olha isso, cara Eu não vou entrar mais lá, não Quem que tá aí dentro? Eu Maria, sai daí Sai daí, Maria Vai ficar aí tão psiquiado Ei, Cat Ei, Cat Olha lá, acabou Ei, Cat Ei, Cat Rapaziada, acabou, mano Matamos tudo a criatura Escuta, Maria O que que ele tá falando? Se você fazer o parar Ele vai voltar Ele já Ele já Já se transformou Já Ele tá gritando Criatura, cadê você? Ó Ai, se transformou em outra Ai, meu Deus Sai Ai, caraca Ai, Maria Sai Sai, Matheus Ai, Maria Socorro Meu Deus Meu Deus do céu Ele tá Mate Ô, Maria Fica perto de mim Ele tá querendo me atacar De alguma forma Você viu que ele se transformou em outra Que ele atura agora? Aqui Meu Deus do céu Maria Olha, é ele É ele Pega, pega, pega Olha lá Tirou a transformação Meu Deus do céu Já era É o fim de todas as criaturas Mateus Não adianta você se transformar Você pode se transformar em quais Quais qualquer Criatura que você quiser Já era, meu amigo Acabou Maria Era ele que era todas as Olha Tá passando sangue nele Acabou pra você, queridinho Acabou todas as criaturas, Matheus É o fim Já era E agora Como que ele vai tirar Essa transformação aí Maria, vamos sair da lenda Deixa ele aí Ele vai se transformar sozinho Ele vai voltar de bicicleta sozinho Rapaziada Nosso trabalho tá feito aqui Agora Acabou Nenhuma das criaturas vai Aparecer mais, né Maria? Você tem certeza? Como que ele tá em pé ainda? Ele vai Sai, sai, sai Sai pra fora Pra gente não ser atacado Rapaziada Olha Acabei de ver dois olhos Ali Isso aí é louco Hein? Acabou É o fim Já era O que que ele tá fazendo? Ele tá procurando outra casa? Rainha é cate Rainha é cate Maria, ele vai procurar outra casa agora? Ele vai procurar outra casa Ele não vai longe Ui, ele tá trovejando Sumiu Agora é caído Quem? Quem que é essa aí, Cate? Rapaziada, acabou Matheus Ô Matheus Maria Ele tá bem? Não sei Tá pro lado Matheus Cadê ele? Ô Matheus Vamos vazar, velho Ele tá ali, rapaziada É o Matheus É ele? É Vamos Matheus Tá trovejando Vai embora Vamos embora Cadê ele, Maria? Não tô achando Ele tava aqui Matheus Ô Maria Olha lá Sumiu a transformação Sumiu a transformação dele Acorda ele Matheus Vamos vazar, Matheus Maria, vamos vazar Acabou já, Matheus Pode deixar Pode, pode Ó, já era, ó Tá pegando fogo até agora lá dentro Não pode Pode Rapaziada, então eu vou deixando o vídeo por aqui Acabou todas as criaturas agora E é o fim Já era, Matheus, acabou Tamo junto Tá pegando fogo até agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.